Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16, a Palavra de Deus diz, Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal e Senhor da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nós e nos ajuda a vivermos conforme a vontade de Deus. Esta é a garantia que temos para vivermos uma vida abundante, apesar das lutas e dificuldades que encontramos pela frente e para desfrutarmos a vida eterna ao lado do Pai. Mas como é que isso se viabiliza efetivamente? Bom, para acertarmos o nosso relacionamento com Deus, precisamos entender o seguinte, uma vida realizada e feliz começa quando convidamos Deus para fazer parte dela. Ele nos oferece então uma vida que vale a pena ser vivida, com propósito, amor, paz, segurança e vida eterna. Como está em João 10, 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, um outro ponto importante que precisamos entender é que o pecado separa o homem do seu Criador. O homem peca toda vez que não é aquilo que Deus quer que ele seja e não faz aquilo que o Senhor quer que ele faça. Não há dúvida de que todos nós somos pecadores, quer seja consciente ou inconscientemente. Um outro ponto é que Deus nos ama profundamente a ponto de dar o seu filho para que pudéssemos conhecer o seu amor e o seu plano. Deus, em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados e nos oferece a vida eterna e a realização completa. Sabe, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Esse é o fato mais relevante. Se a pessoa conhece intelectualmente essas três verdades que eu acabei de falar, mas nunca as experimentou realmente, ela não terá a vida abundante que o Senhor promete. Para isso acontecer, ela precisa arrepender-se dos seus pecados e depositar sua fé em Jesus Cristo. Como vimos, ter fé no Senhor Jesus significa confiar que Ele perdoa os nossos pecados e nos conduz a um relacionamento com Deus. E isso pode ser feito através de uma simples oração, que você pode fazer agora comigo. Feche os seus olhos e diga, querido Deus, confesso que sou pecador. Creio que Jesus morreu na cruz em meu lugar. Obrigado, Deus, por ter perdoado os meus pecados. Convido agora Jesus Cristo para entrar no meu coração e fazer parte da minha vida, ser o Senhor da minha vida. Quero ter uma vida nova e eterna a partir de hoje. Eu oro em nome do Senhor Jesus Jesus. Amém. Sabe, se você sente um vazio na sua vida, saiba que somente Jesus pode preenchê-lo. E se você fizer essa oração que acabamos de fazer, pode ter a certeza que Cristo virá para a sua vida e viverá em você através do Espírito Santo de Deus. E deste dia em diante, você passará a ser mais um membro da família de Deus. Deus, sorria, alegre o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração, Pai. Somos tão graças a Ti, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, pelo Teu carinho. Deus, obrigado pelo plano de salvação perfeito que há em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Seu amor se manifestou através de Jesus naquela cruz e alcançou-nos, Pai, anos e anos depois. Pai, mesmo nós ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou. O Senhor deu o Seu Filho para morrer no meu lugar. Pai, eu reconheço isso. Quero declarar que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Pai, vem mesmo habitar no meu coração. Vem me conduzir, Pai. Vem me levar a uma vida plena e abundante. Eu oro, Pai, para que seja assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a Palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.